Hum, infelizmente o câncer ou os cânceres são doenças que provocam em nós muitas saudades. Confira nesse vídeo 16 famosos do Brasil e do mundo que foram vítimas de câncer. Que tipo e quando? Mas curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo em homenagem a famosos que faleceram, infelizmente vítimas de câncer, com o ator britânico Alan Rickman. Ele ficou famoso por filmes como O Duro de Matar, Robin Hood. Aqui no Brasil ele ficou super conhecido como Severo Snape, da série de filmes Harry Potter. Ele faleceu aos 69 anos em 14 de janeiro de 2016, vítima de câncer de pâncreas. Uma das partidas mais dolorosas para os fãs da moda brasileira foi a atriz Beth Lago, que também foi modelo e apresentadora. Ficou famosa por algumas novelas como 4x4, quando fez a personagem Abigail. A atriz faleceu no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 2015, aos 60 anos, vítima de câncer na vesícula. Claro, deixou muita saudade, principalmente para a turma da moda. Bob Marley deixou saudade para a turma da música, para a turma do reggae. Bob Marley, o cantor, compositor, um dos maiores gênios da música mundial, faleceu super jovem. Aos 36 anos, em Miami, em 11 de maio de 1981, ele foi vítima de um câncer raro de pele, que primeiro começou pelo pé, depois tomou conta de todo o corpo, e aí já era tarde demais. Bob partiu cedo, mas sua música vai ecoar por muito tempo. Assim, acontece com David Bowen, cantor, compositor inglês, um dos maiores nomes do pop e do rock internacional. O cantor faleceu em Nova York em 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de um câncer no fígado. Bom, Bob Marley e David Bowen partiram, vítimas de câncer, mas a música deles vai continuar ecoando por muito tempo. Quem também vai continuar na memória dos brasileiros é Eva Vilma, atriz, fez muitas novelas legais, como Mulheres de Areia, A Indomada, A Viagem. Pois é, a atriz faleceu em São Paulo em 15 de maio de 2021, aos 87 anos, infelizmente vítima de câncer de ovário. Bom, como eu disse, Eva Vilma e seus trabalhos vão continuar na memória dos brasileiros por muito tempo. Eva Camargo é considerada, se não a maior, uma das maiores apresentadoras brasileiras de todos os tempos. Começou a carreira como cantora e infelizmente nos deixou em São Paulo em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos. Eva foi vítima de um câncer primário no peritônio, é um câncer na pele, principalmente na região do estômago. Hebe partiu, mas continua sendo uma gracinha. José Wilker, ator, é o único dessa lista que não morreu vítima de um câncer, mas de um infarto, que segundo amigos foi provocado por consumo de cigarro. Ele faleceu em 5 de abril de 2014, aos 69 anos. Bom, muita gente não esquece dele em vários personagens, como o Roque Santeiro. Como esquecer? Um gênio da TV brasileira. Que pena. Chegamos a alguém que partiu cedo, mas lutou muito. Fez duas cirurgias. O ator Léo Rosa, que fez sete novelas da Record e fez Amor de Mãe na TV Globo. Ele faleceu no Rio em 9 de março de 2021, aos 37 anos, vítima de câncer nos testículos, que é um câncer, infelizmente, muito comum entre os homens. Se você está assistindo, é bom cuidar, é bom se prevenir. Léo deixa muita saudade. Marcelo Rezende, jornalista, apresentador, trabalhou na Record, trabalhou na Globo, faleceu em São Paulo, dia 16 de setembro de 2017, aos 65 anos. Ele foi vítima de um câncer no pâncreas que acabou se estendendo até o fígado. Para muita gente que curte o jornalismo policial, Marcelo Rezende foi um dos maiores apresentadores da história do Brasil nesse segmento. Marcia Cabrita era atriz, comediante, humorista. Muita gente lembra dela com saudade e também com vontade de sorrir. A atriz faleceu no Rio de Janeiro em 10 de novembro de 2017, aos 53 anos. Super jovem, vítima de câncer no ovário. Muita gente acompanhou o tratamento da Marcia Cabrita, e muito se falou que o ator Paulo Gustavo chegou a doar um salário para que ela tratasse da doença. Marília Pera foi talvez uma das maiores atrizes brasileiras, que como Eva Vilma, também foi vítima de um câncer. Ela faleceu no Rio em 5 de dezembro de 2015, aos 72 anos, vítima de câncer no pulmão. Fez bregue chique, fez tomalada cá, fez muita coisa legal no cinema, no teatro e na televisão brasileira, e claro, vai deixar muita saudade. Quem também vai deixar muita saudade, principalmente para a turma do funk, e claro, para os seus filhos, foram muitos filhos, é o Mr. Cadra, funkeiro, cantor, compositor. Ele faleceu em São Paulo em 9 de setembro de 2018, aos 49 anos, vítima de câncer no estômago. Bom, até hoje, sua música, sua letra, sua alegria, claro, está no dia a dia dos funkeiros do Brasil. Pessoal da alegria, Nelson Xavier foi talvez um dos maiores atores brasileiros, com fama internacional, viveu o Chico Xavier no cinema, e faleceu em Uberlândia, em Minas Gerais, em 10 de maio de 2017, aos 75 anos. Também como ator Léo Rosa, vítima de um câncer de próstata, um câncer que muitos homens esquecem de fazer o acompanhamento médico, infelizmente é tarde demais. Raul Cortez, claro, também um dos maiores atores brasileiros, deixou o Brasil na saudade em 18 de julho de 2006, aos 73 anos. Ele fez Rainha da Sucada, fez Esperança, fez muita coisa legal na TV brasileira, e infelizmente faleceu vítima de câncer no estômago. Até hoje, suas novelas são premiadas aqui no Brasil. O Walt Disney é talvez um dos caras que vão ficar imortalizados, o dono da Disney, o dono da Disneylandia, e também faleceu vítima de câncer, vítima de câncer do pulmão, em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos. Ele partiu, eles partiram, mas as obras, o que eles deixaram aqui na Terra, há de ecoar por muito tempo. E aí, gostou do vídeo? Eu vou fazer uma segunda parte de outros famosos que também partiram vítima de câncer. Quer ouvir somente a trilha sonora do Ploco Social? O primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Ploco Social. Tchau, tchau.